Luz verde liberada para Cláudio Castanhão, acelerando com intensidade 4,691! 4,691, Cláudio Castanhão! Um dos grandes ícones da arrancada brasileira, pai do Gustavo, que eu entrevistei, que eu falei pra vocês agora, ele tá amarrado dentro do carro, tá concentrado. Vamos na sombra aqui, ó, porque o tio Cláudio aqui tá com 4,5, com aquela beleza de carro, Cláudio Castanhão, 4,6, né? E aí Cláudio João, Speed Cup, um campeonato diferenciado, um festival diferente, público, uma categoria espetacular, que é a Super Livre, como é que tá o Cláudio Castanhão? Ah, super bem, né? Primeiro que essa oportunidade de poder andar aqui, né, que o Grandão conseguiu colocar isso à disposição da gente, é um sonho. Ainda mais pra quem mora aqui a 550 quilômetros, tá quase no quintal de casa. E o evento o ano todo tá perfeito, né? Tudo indo bem, a pista sempre impecável, você desce pra dar uma passada da pista até de um jeito, depois você volta lá praticamente do mesmo jeito, você não tem problema aqui. Espetacular, muito satisfeito. Ainda existe alguma pretensão do Cláudio Castanhão voltar pra traseira original em 2023? Tem algum projeto diferenciado pra 2023? Ou vai se manter na Livre, vem na XTM ou vem na ProMold mesmo? ProMold, né, em março eu já vou estrear aqui com o meu Mustang ProMold, né, com ProLine e tudo, é um carro que vai ser bem legal, vai juntar com a turma aí, Rodejan, Diego, Rodejan inclusive tem dado todo o suporte pra gente, e a gente vai estrear o Mustang em março. Olha que bacana, hoje nós estamos com um grid de 5 carros na ProMold, e o detalhe, né, 4 ProChard, 1 Biturbo e o Cláudio Castanhão, com qual configuração vem? Biturbo, começa Biturbo, começa Biturbo e vem um Ford pro meio, né, porque só tem Chevrolet. Eu ia pedir agora, mas e qual configuração de motor, né? O motor é um ProLine, né, o motor é um ProLine. Agora, o chassi, a Buller, né, é de um Mustang, né, um Shelby GT500, bem legal o carro. Não podia sair do slogan da família, né? É, o Ford ou Dodge, né, de preferência pra Ford. Tio Cláudio, Deus abençoe, boa sorte pra vocês e pro Gustavo aí, tem passado aí por uma turbulência, né, mas acho que agora acertou o caminho aí do Maverick, eu tava comentando com o Maverick, tem uma história de mais de 10 anos na arrancada brasileira, na traseira super. É, o primeiro carro da categoria TS, né, todas as etapas 10, 9, 8, 7, foi o primeiro carro a entrar nesse tempo, entendeu? Nessa casa. E agora a gente tá, eu acredito que agora já começa a dar uma passada legal. Legal. Obrigado, tio Cláudio Castanhon. Tá aí Cláudio Castanhon na pista da direita com o seu Dodge Dart de dojão para fazer a sua tomada classificatória, a quinta oficial do final de semana. E aí já na sequência vem a categoria Drag Junior. Procedimento de largada em andamento para Cláudio Castanhon. A entrega da equipe e assessoria de Gustavo Castanhon, o filho do Cláudio, que vem o direcionamento do pré-alinhamento. Valorizando ainda mais esse clima familiar do final de semana do Speedfest. Valorizando ainda mais esse clima familiar do final de semana do Speedfest. vai acender as quatro luzes amarelas, despenca as três. Luz verde liberada para Cláudio Castanhon. Acelerando com intensidade 4,691. 4,691, Cláudio Castanhon. 1,1. 5,691, Cláudio Castanhon. 5,691, Cláudio Castanhon. 1,1. Obrigado.